Fala aí galera top de linha, mais um dia começando aqui em Dubai E cara, primeira coisa do dia, acordar, tomar um pequeno almoço e ir para o ginásio Já acordei, tomei um pequeno almoço, me arrumei e agora partiu treinar Aí ó, olha que dia bonito que tá fazendo, maravilha E aqui tá o Emar Alessalamualaikum brother E depois de um bom treininho feito, eu mais o Emar de compramos comida Comida tá ali atrás, compramos lá no supermercado, vamos comer aqui Mas antes disso, eu vou ali embaixo na sauna, vou ligar a sauna Pra daqui a pouco ela tá quentinha e depois de comer, passar um tempinho Eu vou lá aproveitar uma sauninha né Daí a sauna fica no terceiro andado, pegando o elevador aqui Aí ó, health club ou swimming pool Ou seja, digamos, clube de saúde e piscina E tcharam tcharam, tá aqui a sauna ó Não tem ninguém, ela tá aberta, fecha aqui ó Só pra o ar não escapar E aqui, eu ligo ela, demorou um pouquinho pra ela esquentar E por isso que eu vou ligar um pouco antes Ó, eu vou só comer, eu desci aqui Aqui ó, tá 1 E agora a temperatura Deixa eu ver aqui Se isso aqui é o máximo de temperatura Vou deixar 90 Ou seja, daqui a pouco ela esquenta Agora deve tá lá uns 15 graus lá dentro Daqui a pouco, quando eu descer, deve tá uns 40 pelo menos Aí só pra vocês verem por dentro Acho que aqui não dá pra ver muita coisa né Porque tá escuro, tô usando o flash Mas esse negócio aqui vai esquentando Que a gente tem do lado Ali é a luzinha vermelha, essa aqui Quando liga fica a luzinha vermelha Aí depois a gente entra aqui E a gente consegue jogar uma água nessas pedras Pô, o negócio fica 5 estrelas Ó, mas enfim Enquanto eu não vou pra sauna Eu tô aqui comer minha comidinha Pra vocês verem Salada, misturei com frango Vou mostrar só o preço aqui pra vocês Pessoal que fica Vem saber 5,55 O frango A salada, se não me engano Ela tinha custado uns 4 Então, total aqui de mais ou menos 3 euros Ou 10, 12 reais Minha comida E aqui ó Um iogurte de 30 gramas de proteína E depois do almoço Tô de volta aqui Deixa eu abrir a porta só pra ver Pera aí Caramba, cara Tá quentinho, tá gostoso Vou ficar aqui só uns 10, 15 minutos Eu também não comi muito, né Imagina que sauna de barriga cheia Como eu referia Deve ser a melhor coisa Mas como que eu comi pouquinho Tranquilo, saladinha A frango Comida limpa Vou ficar aqui só uns 10, 15 minutos E tranquilo E alguns minutos se passaram Não sei se dá pra ver Mas já tá suado, cara Eu fiz mais ou menos 20 minutos Sabe por quê? Não tava tão quente, não Depois eu entrei E eu vi que tava desligado Eu sabe Acho que alguém desligou A pessoa deve ter passado aqui Acho que não tinha ninguém Alguém se ligou Mas aí eu liguei de novo Depois de 5 minutos Fiquei aqui uns quase 40 Mas tá bom Deu pra aproveitar bastante Oh, galera E desculpa lá, viu Eu fui ali cortar o cabelo Depois que eu saí da sauna Nem filmei pra vocês Que hoje eu tô no meio Na correria Olha o tempo bonito Que tá lá fora Eu acordo arrumadinho Só o notebook Que tá lá em cima Sabe o que que eu tô indo Fazer agora, galera? É isso mesmo, ó Tô de banhozinho tomado Pra vocês verem, ó Cabelo na régua Porque eu falei com vocês Eu fui no salão de beleza Salão de beleza, né? Barbearia No filmei Mas cortei cabelo Barbinha Hum, maravilha E agora eu vou ali no shopping Eu tenho que resolver umas coisas lá Né? Aí eu tô à espera da Rita A Rita vai lá comigo A gente vai lá no shopping Aproveitar Tomar um cafezinho Vai ser uma tarde bacana Ó, e aqui a Rita já veio Estamos preparados, ó Aqui o meu Meu MacBook tá aqui O MacBook dela tá aí E aí Rita, dá um salve Oi gente, tudo bem? Caraca, cara É muito engraçado Porque eu tô ensinando ela o português Ela tá me ensinando o árabe E o Imagem também tá me ensinando o árabe Eu tô ensinando pra ela o português Aqui em Dubai é assim, ó Um ensina uma língua pro outro Ó, e esse shopping que a gente sai no dia de hoje, né? É o Mirdiff Shopping Mirdiff Shopping Center Esse fica mais ou menos 20 minutos aqui de casa É engraçado, né? É que o Mirdiff, ele fica quase a mesma distância Do que o Dubai Mall, cara Aí eu tenho as duas opções, né? Pertinho de casa O Mirdiff, 20 minutos E o Dubai Mall, que é o maior do mundo O maior shopping do mundo A uns 18 minutos Quase a mesma coisa Ih, chegamos aqui no shopping Olha só a coisa linda, ó Tem a loja aqui do Five Guys Ali na frente tem um Costa Do lado ali tem uma loja de videogame Cara, esse shopping aqui é gostoso E tá pertinho de casa, ó Igual eu falei Deu mais ou menos 15 minutos de carro Uau Ó, daí a Rita pediu esse aqui, né? Que é arroz com noodles Ali uns frango A gente veio nessa loja aqui, ó Panda Chinese Custou tudo 32 de rãs mais ou menos Eu não vou comer não Porque eu já comi em casa Ô gente, fala que vocês uma coisa Que eu não acabei resistindo, viu? Fui provar a comida aqui O negócio era gostoso Mas fala assim, não Não dá, cara Não vou ter que comer Mas é bom, né? Proteína, franguinha aqui Com bife Eu mereço, né? Eu vou no ginásio todo dia Então, agora aproveitar Nossa, e depois de comer Olha aqui a sopa que tem aqui no shopping, gente Olha a sopa pra as mulheres usarem Eu acho lindo demais Essas sopas assim, viu? Nossa E depois passando aqui na loja de tecnologia, cara Eu já falei em vários vídeos lá de Portugal, né? Essas lojas de tecnologia me inspiram, né? Eu vou trabalhar mais Pra comprar as coisas que eu quero Olha aqui o jogo de videogame Poxa Hoje em dia, graças a Deus aqui, ó Eu tenho o PS5 Dá pra comprar um joguinho desse aqui e jogar, ó Entendeu? Mas acaba que eu já tenho um jogo que eu quero lá em casa Então, agora até que não me interessa tanto Esses aqui que eles estão expondo Tipo Homem-Aranha Esse tal de Ratchet Clank Esse aí acho que eu não gosto tanto não Talvez, mais pra frente eu compro o Homem-Aranha 2 E olha isso aqui Olha o preço do Xbox Olha Eles tem aqui o Xbox Eu tenho o PS5, né? Eu prefiro o PS5, mas eles tem aqui o Xbox 1479, cara Também é um videogame dos bons, hein? Daí, ó Tá o papai aí, ó Esse aí é o que eu tenho, ó Pra vocês verem PS5, 2099 Mas o que eu comprei Ele vem com o God of War Ragnarok Né? Que é aquele bem famoso Mais novo God of War Que é ele com o filho dele É a mitologia nórdica Poxa, mas é um videogame muito lindo, né? E olha essas televisão aqui, cara Aquela ali, ó 1199 de Hans Que dá mais ou menos Quer dizer, uns 350 euros 400 no máximo Olha que coisa linda 55 polegadas A outra ali de 2.399 Tem muita opção, sabe? Umas são mais caras 6.000 e assim Mas essa aqui dá pro gasto E muito bem 1.200 Toshiba Marca boa Poxa, e grandona, tá? E essa aqui é a televisão que eu tenho 2.499 Foi o mesmo preço que eu paguei TCL Linda, tá? Só tem 35 polegadas, cara O melhor investimento Bem dizer que eu fiz aqui em Dubai E galerinha Depois de um tempo, né? Desculpa se tiver um barulho aqui Porque a gente tá no meio da padaria De um café aqui Achei um café que parece francês, sabe? Tanto de doceria francesa Café com leite Eu pedi um café com leite, né? Vai ser com... É Obrigada, senhor Obrigada 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 Chegando ao vivo Ó Sweet, né? Que é pra... Zero caloria, sabe? Café com leite Joga isso aqui Zero de açúcar E agora sabe o que eu vou fazer? Estudar enquanto eu tô no shopping Árabe Aqui, enquanto eu tava falando com vocês aqui A sobremesa chegou Por isso que eu tava agradecendo o senhor Aqui, uma delícia Mas quem pediu isso aqui, ó Foi a Rita Ela tá aí Ela tá aí porque ela vai comer o doce Tá feliz Eu só vou tomar o café com leite Ó, ela já tá me falando ali Que o negócio é gostoso Ela tá tacando E acabou de chegar agora O meu café com leite Cara, eu tô tentando evitar Um pouquinho de açúcar, né? Só porque eu tô tentando Queimar umas calorias, assim Uma gordura que eu ganhei na barriga Mas fora isso Tô comendo de boa Mas eu não resisti, né? Já que ela tá falando que é muito bom Vou pegar um pedacinho Só pra entender Se é realmente bom Do jeito que ela tá falando, ó Primeiras impressões aqui com vocês Do doce, né? Deixa eu ver aqui Meu Deus Meu Deus Galera, que negócio gostoso, cara É tipo um creme, sabe? No fundo tem chocolate e café É muito bom Não, aqui, ó Melhor programação, ó Computador daqui Computador de lá Doce ali Café com leite ecolar Melhor coisa, cara Melhor que balada e tudo É o quê? Vim no cafezinho Estudar, aprender coisas novas Poxa Não tem preço Ó, tá vendo? Em lugar francês mesmo Tá escrito aqui Paul É uma palavra francesa, né? Depuis 1889 Que é 1889 E hoje vai rolar O chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê Mostrar aqui a janta pra vocês Salada Depois tá aqui, ó Frango Né? As comidas aqui, tá vendo? Aqui, ó A Rita comprei com o frio Macarrão Né? Tem tudo Mas sabe o quê quê? Eu comecei a perder o foco durante a tarde Não Só dei uma brechinha, né? Comi uma coisa gostosa Mas agora Volta a dieta E agora cozinhando aqui um pouquinho A tudo que a gente comprou Que delícia, cara Olha só Frango Pasta Mas o meu frango não vai ficar aqui nessa pasta não O meu frango vai ficar na saladinha O foco não para Gente, falar com vocês uma coisa, viu? Cara, eu não aguento mais isso não, meu irmão Cara, eu não aguento mais Mas eu tenho que continuar no foco Eu aprendi uma coisa Às vezes a gente tem que deixar o prazer constante de lado Quando a gente busca algo maior O que eu quero dizer com isso? Ah, eu tenho que acordar cedo para estudar Ou seja, tá deixando o prazer de dormir mais um pouco Para estudar, para colher algo no futuro O que eu tô fazendo agora a respeito da dieta? Comi, ó Passou um tempinho Comi, vocês viram lá Eu esquentando a comida Comi saladinha com frango, cara A vontade que dá de vez em quando Sabe o quê quê? Te pedir um McDonald's Te pedir um sanduíche aqui no Food's Aqui embaixo, né? Com batata Com carne Coca-Cola É chutar o balde Entendeu? Ah, quando eu falo que eu não aguento mais, cara Comer É saladinha Assim, eu penso assim Meu Deus Quais que são os meus objetivos, né? Os nossos objetivos, galera Tem que ser maior Do que as nossas Vontades Digamos, passageiras Ai, caramba Eu não quero dormir Eu não quero acordar cedo Ai, eu quero comer Agora um hambúrguer Um abatado Não, calma aí, ó Pensa no seu foco, né? Eu tô querendo, então, perder um pouquinho Da gordura Um pouquinho da gordura, assim Então, coma uma saladinha hoje Com uma salada de manhã Tudo bem Mas tranquilo Quer saber de uma coisa? Por mais que eu não aguento mais Eu tô fazendo Entendeu? A minha vontade Conforme eu disse É chutar o pau da barraca Comer tudo que eu vejo pela frente Mas não Comer saudável Que assim A saúde fica melhor O meu corpo agradece E pouco a pouco A gente vai progredindo Vocês vão ver aqui, ó Tá aqui A mesinha A câmera Computador Tranquilo Aqui a televisão Agora eu vou descansar Que o dia termina por aqui, né? E esse recado vai pra você, ó Que tá me assistindo Ai, não tá aguentando mais Acordar todo dia cedo Pra ir trabalhar Ai, não tá aguentando mais Começar lá Pensa no seu objetivo Quando você pensar em parar Pense porque você começou É simples assim Beleza, ó Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Mais um vlog Aqui em Dubai Junto com vocês Tamo junto misturado E até o próximo vídeo Daqui Da Leão TV Internacional Não aguento mais Comer salada O objetivo é maior Bora Saúde Tamo junto, galera